Como acabar com a flacidez no rosto? Para acabar com a flacidez no rosto pode-se utilizar um bom creme anti-rugas ou reafirmante, e realizar um tratamento estético com um aparelho de radiofrequência, que aumenta a produção de colágeno e elastina que são responsáveis por manter a firmeza da pele. As sessões podem ser realizadas semanalmente, numa clínica de fisioterapia estética ou SPA, e os resultados podem ser vistos logo na primeira sessão, sendo progressivos e com efeito duradouro.